E quem acaba conosco todos os dias na forma de amor, porque nós nos sentimos devastados por tanto carinho e por tanta paixão, é o nosso ouvinte. Porque agora é a hora do... Correio Deselegante, na Band News FM. Eu vou começar com uma diferente aqui. Araci Teresinha. O que você imagina? Eu posso estar sendo preconceituoso aqui, mas o que você imagina de uma Araci Teresinha, Carlinha? Uma senhorinha de óculos, de arugos. Uma vovó gente fina. Vovó gente fina. Ela escreve aqui, que bosta. Simples assim. Assim. Que bonitinho. O recado tá dado. Valeu, vovó. Ai, gente. Que de bengalinha. O que foi, amor? Só isso o recado dela? Só isso. Foi simples assim. O que foi, gente? Quem é o próximo? Que de bengalinha. Foi disso que vocês riram? Foi disso? Gente, que de bengalinha. Ele assina assim. Ele mandou várias mensagens hoje no chat. Vamos lá. O programa está ótimo hoje. Estou acompanhando com o botão mudo ativado. Esse cara é bom, hein? Esse cara é bom. Leonardo, a Sheila retrata bem o país. Sobra osso, falta carne. Nossa! Caraca, que elogio, né? Com a Sheila Magalhães, qualquer dia fica feio. Caramba! Tudo do bengalinha? Tudo do bengalinha. Teve um outro, Sheila, só pra emendar aí, não assinou. Dá pra pedir pra colocar um acrílico fumê em volta da Sheila? Mas esse foi zoando, aí depois ele mandou uns coraçõezinhos, tá? Teve um outro ouvinte que falou que eu estava suando. Mas, gente, eu não estou suando. É iluminação. Ainda não. É a iluminação do estúdio, sei lá. Dizendo que eu estava brilhando. Leonardo. Sempre. Brilhando muito. Brilhando. Leonardo, Feira de Santana, na Bahia. Gostaria muito de saber onde Megali compra essas camisas. Tenho um tio de quem não gosto muito e quero presentear uma dessas. Essa é bonita, cara. Essa é bonita. Essa, né? Eu gostei do tom da Sheila. Essa é excepcionalmente. Marcelo. O Megali é falso moralista. Governo. Nem falso, nem verdadeiro. Governo federal ajudando com o Auxílio Brasil, aumentando os valores. E o tal Megali critica. É um militante mimado de Ferrari mesmo. Credo. Ferrari. É. As pessoas enlouquecem calmamente. Tem mais? Rogério, Rocco. Vasilha, Vasilha. Megali. Não adianta deixar o caixinho enrolado na testa. Que você não vai parecer o super-homem. Vamos pegar rapaz aqui, né? É. Deu? Deu. Mônica, fumante de charutos do Fidel. É o Eduardo Mendes. Essa foi boa. Beijo, Mônica. Um beijo. Até amanhã. Beijo. Até amanhã. Tchau.